Boa noite a todos. O nosso primeiro secretário fará agora a leitura, a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Admir Domingues. Amauri Paula de Arruda. Bruno Augusto Rosa. Carlos Roberto da Costa. Darcy Soares de Almeida Júnior. Presente. Eduardo Bertin. Presente. João Paulo Rias. Presente. Robson de Oliveira. Presente. Rogério Fogaz. Presente. Havendo número regimental, com a ausência do vereador Carlos Roberto da Costa, invoco a proteção de Deus aos nossos trabalhos e declaro aberta esta sessão. Convido a todos para, em pé, ouvirmos a leitura de um trecho bíblico proferido pelo nobre vereador Eduardo Bertin. Presidente. Porque o tomo de acuerdo da cidades do levado. Fora ana. Para. Vamos. Salmo 133 Como é bom, como é agradável viver os irmãos em unidade. É como óleo fragante sobre a cabeça que desce sobre a barba de Araão e escorre até as golas das suas vestes. É como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião e ali que o Senhor dá a sua bênção à vida para sempre. Amém? Coloco agora em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo, considero-a aprovada. Convido agora o nobre vereador Bruno Augusto Rosa para ser o nosso segundo secretário ad hoc na presente sessão. Nosso segundo secretário ad hoc fará agora a leitura do ofício número 210-2018 da Prefeitura Municipal de Porangaba que encaminha as estimativas das receitas para 2019 e sua respectiva memória de cálculo. Porangaba, São Paulo, 31 de agosto de 2018. Ofício número 210-2018. Assunto. Estimativa de receita para 2019. Excelentíssimo Senhor, em cumprimento ao artigo 12, parágrafo 3º da lei da LC número 101-00 Lei de Responsabilidade Fiscal encaminhamos a Vossa Excelência em anexo as estimativas das receitas para 2019 e sua respectiva memória de cálculo. Sem mais para o momento, reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de estima e consideração atenciosamente Senhor Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. O ofício número 210-2018 fica à disposição dos nobres vereadores na Secretaria da Casa. Nosso segundo secretário ad hoc para agora a leitura do ofício número 173-2018 resposta ao requerimento número 41-2018 a esta Câmara Municipal de Porangaba. Porangaba, 4 de setembro de 2018 ofício 173-2018 referente resposta ao requerimento número 41-2018 Câmara Municipal de Porangaba Cumprimentando-o cordialmente em resposta ao requerimento número 41-2018 datado de 21 de agosto de 2018 segue esclarecimentos solicitados conforme descrito abaixo Relação dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que compõem a equipe de pronto atendimento enfermeiros Paula Paulina da Silva, Patrícia de Moraes Preces, Júlio Ricardo dos Santos, Juliano Donizete Coelho e responsável técnica Vânia Solange Benfica técnicos de enfermagem Michele Aparecida R do Prado Janaína da Silva Mariano e Maria Zélia Pereira Auxiliares de enfermagem Maria Elzana da Mota Referente às escalas de servidores os plantões são fixos sendo os funcionários submetidos a plantões de 12 por 36 onde cada plantão é composto por uma dupla formada por um enfermeiro e um técnico ou auxiliar de enfermagem devido a determinadas situações emergenciais podem ser convocados funcionários que estão lotados nas unidades básicas de saúde como é de conhecimento dos novos vereadores essa Secretaria de Saúde sofre com o quadro deficitário de servidores herdado da gestão anterior portanto, podem ocorrer alterações nas escalas durante o mês vigente ou seja, as escalas são apenas uma prévia de controle interno da unidade de pronto atendimento haja vista que os horários, como citado anteriormente são em regime de 12 por 36 relação de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que compõem a equipe de unidade 1, 2 e 3 assim como agentes comunitários de saúde e suas respectivas regiões seguem em documento anexo os funcionários que realizam horas extraordinárias são convocados em situações excepcionais e ocupantes dos cargos de enfermeiro técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e principalmente motoristas salientamos que o principal motivo da realização dessas horas é indiscutivelmente a falta de servidores outras informações constam no portal da transparência cujo acesso é público a Secretaria de Saúde procura manter as determinações contidas na CLT e não ultrapassa 60 horas extraordinárias mensais o único cargo que exerce o limite são os motoristas devido a inúmeras viagens e plantões que tem aumentado consideravelmente as horas que excedem são depositadas em bancos de horas estipulado pela municipalidade e aceito pelos servidores a unidade básica de saúde situada no loteamento adonais está guardando licença da CETESB em relação à área relação dos agentes comunitários de saúde e bairros cobertos segue em anexo por questões de sigilo em relação aos pacientes e à legislação a cópia dos relatórios de visitas não farão parte do presente documento pelo fato que possuírem dados pessoais que não cabe ao poder público divulgá-las as visitas são programadas e principalmente na área rural existe um mutirão de saúde realizados no bairro para dar um maior suporte aos munícipes das áreas rural a fiscalização dos ACESB fica a cargo dos enfermeiros responsáveis pela unidade básica de saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde os agentes comunitários de saúde que estão afastados foram readaptados por recomendação médica e as áreas pertencentes a esses agentes comunitários de saúde tem apoio da equipe de enfermagem em casas excepcionais o nome do farmacêutico responsável é Said Milen Jr. CRF 64748 com horário de trabalho das 8 às 17 horas conforme contrato de trabalho eventuais autos de infração são encaminhados à Procuradoria Jurídica para análise Joyce Carria Barbosa, Secretária Municipal de Saúde O ofício fica à disposição dos nobres vereadores na Secretaria desta Casa Nosso segundo secretário ad hoc fará agora a leitura do ofício número DR.20330 dígito 2018 do Departamento de Estradas de Rodagem DER que encaminha a resposta ao requerimento número 39-2018 desta idilidade Itapetininga, 29 de agosto de 2018 ofício DR.2-0330-2018 protocolo número 49-030-2018 referente ofício Câmara Municipal de Purangaba número 016-18 e requerimento número 39-2018 apresado senhor vimos pelo presente em atenção a solicitação de vossa senhoria quanto a estudos sobre colocação de lombadas na rodovia Francisco de Almeida SPA 162 barra 280 entre os quilômetros 5 e 6 do município de Purangaba informar em vistoria local consta-se constatou-se que não há possibilidade de implantação de lombadas no trecho citado por não atender a resolução do CONTRAN número 600 item 1 informamos ainda que no local há linhas de estímulo de redução de velocidade entre os quilômetros 5 mais 500 e os quilômetros 5 mais 700 e lombadas implantadas nos quilômetros 5 mais 700 e nos quilômetros 5 mais 900 sem mais atenciosamente engenheiro Alfredo Moreira de Souza Neto diretor da DR O ofício ficará à disposição dos nobres vereadores na secretaria desta casa Nosso segundo secretário ad hoc fará agora a leitura do projeto de lei número 32 2018 que dispõe sobre denominação de logradouro público de Wellington Mariano da Rocha e da outras providências Projeto de lei número 32 barra 2018 Dispõe sobre denominação de logradouro público de Wellington Mariano da Rocha e da outras providências O nobre vereador João Paulo Urias parlamentar no pleno exercício de suas funções junto à Câmara Municipal no uso das suas atribuições legais propõe pela deliberação do Augusto Plenário o quanto seguem Fica nomeada de Alameda Wellington Mariano da Rocha a rua sem denominação oficial situada no bairro dos Nunes pertencente à área urbana desta cidade que na atualidade é oriunda da rua Benedito de Paula Leite conforme consta no croqui presente na justificativa a este projeto Artigo 2º Fica o Poder Executivo obrigado a fixar na aludida rua placas indicativas com a denominação da referida Alameda Artigo 3º a despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento suplementadas se necessário Artigo 4º esta lei entra em vigor na data da sua publicação revogadas as exposições em contrário Sala das Sessões Vereador Mário Mendes aos 4 de setembro de 2018 João Paulo Urias Justificativa Trata-se de um logradouro ainda sem nome no aludido bairro e que é uma reivindicação antiga dos moradores daquela localidade Foi sugerido por várias pessoas que conheceram homenageado inclusive amigos e familiares em reconhecimento a sua história de vida Com isso este projeto é embasado no relacionamento que tivemos com homenageado e na quantidade de pessoas que o conheceram e que solicitaram essa digna homenagem colocando seu nome na Alameda e além disso segue abaixo um elogio oficial emitido em favor ao Eliton Mariano da Rocha Biografia No dia 10 de novembro de 1990 nascia o Eliton Mariano da Rocha natural da cidade de Purangaba filho de Marcílio Mariano da Rocha pertencente às famílias mais tradicionais da cidade sendo elas Mariano Miranda e Valencio sua mãe Maria Isabel Flor da Rocha família tradicional de São João evangelista Minas Gerais que veio com seus pais buscando uma vida melhor o Eliton viveu sua infância na zona rural junto com de seus pais avós paternos primos e depois de nove anos de idade seu irmão Natan Flor da Rocha veio ao mundo para completar a família sempre sempre feliz e brincalhão com muitos amigos foi muito querido desde a sua infância a vida passou de um menino para um homem onde adorava trabalhar mexer com seus animais pescar enfim e com seus primos e amigos viveu os melhores e mais engraçados momentos de sua vida infelizmente com a vida não é feita só de momentos felizes também teve momentos tristes o qual superou com garra e ajuda de seus familiares e com tudo isso ainda teve grandes aprendizados como não não existe dinheiro no mundo que paga liberdade e quem inventou as grandes as grades não sabe a dor da saudade vida que seguia feliz trabalhando sempre com garra e dedicação conquistando aos poucos todos seus sonhos mas queria o destino novamente lhe pregar outra peça infelizmente dessa vez uma muito dolorida um acidente automobilístico gravíssimo na madrugada do dia 28 de 1 de 2018 começou mais uma jornada passou por uma cirurgia onde teve sequelas e veio a triste notícia ficou tetraplégico daí então começou toda uma luta nossa família perdeu o chão porém com muita fé e amor lutamos com ele por ele sempre dando apoio e tentando fazer de seus dias difíceis em uma UTI que fossem um pouquinho mais ameno e feliz infelizmente mais uma vez o destino nos pregou a pior peça que poderíamos esperar a morte no dia 16 de 3 de 2018 nos levou a criança feliz o amigo patão o pancho o filho amado o sobrinho o primo o neto o irmão o elito a morte calou para sempre seu sorriso sua vontade de viver sua vontade de vencer e sua alegria suas frases preferidas eram viva hoje como se fosse o último dia de sua vida a vida foi feita para voar com a palavra nobre vereador João Paulo Urias excelentíssimo presidente tem aqui um requerimento por escrito onde trata da a concessão de urgência a esse projeto de lei número 32 para que entre na sessão do dia aqui senhor presidente de acordo com o artigo 94 parágrafo 3º inciso 6º do regime interno requeiro que seja concedida a urgência do projeto de lei número 32 de 2018 tendo em vista se tratar de homenagem ao jovem cidadão porangabense João Paulo Urias vereador coloco o requerimento em discussão não havendo coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários que se levantem requerimento aprovado por unanimidade assim sendo os termos do parágrafo segundo do artigo cento e cento e quinze do nosso regimento interno que diz concedida a urgência para o projeto ainda sem parecer será feito o levantamento da sessão para que se pronunciem as comissões competentes em conjunto imediatamente após o que o projeto será colocado na ordem do dia da presente sessão então determino o levantamento da presente sessão para que as comissões se reúnam para emitir o parecer a sessão está suspensa vamos nos reunir na sala de reunião e a gente volta assim que o parecer estiver pronto a sessão E aí 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 Realizada a reunião das comissões Voltamos à nossa sessão Concedo a palavra No pequeno, no pequeno expediente E aí E aí E aí E aí E aí foi para fazer boas divulgações de nós. Ela veio até esse município para fazer uma reportagem junto a um loteamento que consta nessa cidade, e nesse loteamento consta que a prefeitura realiza a cobrança do IPTU e lá ela não entrega os serviços. Pois bem, é meio contraditório. Por que eu digo que é contraditório? Na hora de cobrar, o carnê chega até lá. Na hora dos serviços chegarem, os serviços não chegam. Então, o que realmente está acontecendo? O que realmente precisa ser feito? Eu acredito que essa casa tem que se aprofundar um pouco nesse assunto para entender o que realmente está acontecendo. Mas, acredito que antes dessa casa se aprofundar nesse assunto, é importante a gente fazer algumas ressalvas. Por que eu digo isso? Junto a reportagem, junto a TVTEM, o nosso excelentíssimo prefeito, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, disse na reportagem, para a reportagem da TV Globo, de que ele não conseguia fazer a coleta de lixo. Ele não consegue fazer a coleta de lixo de todo o município. Pois bem, eu vou ler aqui o ofício 86 de 2018, que foi lido na sessão anterior a esta, ou seja, na 12ª sessão ordinária deste ano de 2018, onde eu só vou pinçar algo que está aqui nessa resposta. O prefeito diz assim, A frota de veículos municipal consta, conta, com dois caminhões para a coleta de lixo orgânico, que atendem toda a extensão do município e toda a população. Pois bem, o prefeito foi, mais uma vez à televisão, dar respostas infundadas. A esta casa, ele diz que toda a cidade é atendida. Na televisão, ele diz que não é. Os moradores também estão alegando que não estão sendo atendidos. Pois bem, seu prefeito, mais uma vez o senhor está mentindo junto à televisão? Está ficando feio e patético para nós, dessa cidade. Eu estou começando a ter vergonha de ir às cidades vizinhas e falar que sou de Porangaba. A nossa cidade só consta nos jornais da nossa região com mentiras, porque o senhor está mentindo. Mais uma vez, o senhor está mentindo. Pois bem, então é isso que eu gostaria de dizer em relação a esse assunto da reportagem da TVTN. Gostaria que essa casa se debruçasse sobre esse assunto, e não somente sobre o loteamento de Estância Sirene, sobre os demais em que, segundo constam, a prefeitura não entrega os serviços, mas o carnê do IPTU chega. Pois bem, é aquela política do vinde a nós e o vosso reino nada? Eu acredito que nós, como fiscais do povo, deveremos nos debruçar em relação a isso. E também, entre o tempo da sessão passada e a sessão que está acontecendo hoje, circulou nas redes sociais que houve, como eu posso dizer assim, o reparo, o conserto da ponte lá no bairro dos Alves. Pois bem, o que eu tenho a dizer sobre isso? Vereadores desta casa pregam o discurso da União. Mas não é a União que eu estou vendo. Será que é uma União só da boca para fora? Não é isso que eu estou enxergando. Eu estou enxergando politicagem acontecendo entre o Legislativo e o Executivo. E politicagem faz parte da velha política. Nós, os novos eleitos dessa casa, acreditamos que somos a nova política. E, no meu consentimento como um novo político, politicagem não faz parte do meu discurso. Quem acompanhou nós em 1º de janeiro do ano passado, lá atrás eu já disse, não compactuarei com politicagem. Tanto é que fui eleito por um lado político, e assim podemos dizer que temos lados políticos, nós temos ideais. E, infelizmente, a Justiça Eleitoral determina que, para pleitear cargos públicos, é preciso ir através de um partido. Eu me filiei a um partido, eu saí por esse partido, e a população me elegeu, e aqui estou. Mas, não vou compactuar com as coisas erradas que estão acontecendo. E, por isso, não estou alinhado com o discurso do prefeito. Mas essa casa está preferindo fazer à torta e à direita o que o Executivo manda? Eu acredito que há a isonomia dos poderes. Há a isonomia entre o Judiciário, Executivo e Legislativo. Mas, infelizmente, em Porangaba isso não acontece. Por quê? Porque esta administração, quando eu digo esta administração, eu estou dizendo o senhor Luiz Carlos Vieira Sobrinho e o senhor Edivaldo Pérez, o vice-prefeito. Porque, em um dia, quando o senhor vice-prefeito quis fazer a ponte, ele conseguiu. Há quanto tempo eu estou cobrando a questão da caixa d'água do bairro dos Cariocas e do bairro dos Mirandas? O senhor não é o cara da água? O senhor, quando quis resolver uma questão com um outro vereador, o senhor conseguiu. Agora, aqui é porque eu fico cobrando o Executivo e porque eu estou cobrando o meu pedido não deve ser atendido? Complicado, hein? Vamos ver. Espero que as coisas aconteçam. E tanto é que espero que as coisas aconteçam que, da mesma forma que foi feita a ponte do bairro dos Alves, por que não é feita a ponte do bairro dos Cletos? Fica aqui no ar. Se conseguiu fazer uma, se consegue fazer a outra. E, só para finalizar, gostaria de dizer que a palavra dada é flecha lançada. Não volta atrás. Nada mais havendo no expediente. Passaremos agora para a ordem do dia. Nosso segundo secretário fará agora a leitura do parecer favorável da Comissão Permanente de Justiça e Redação referente ao projeto de lei nº 31, 2018. Parecer nº 05, 2018. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Projeto de lei nº 31, 2018, de 21 de agosto de 2018. João Paulo Urias, vereador. Dispôs sobre a regulamentação da realização das feiras de venda de produtos e mercadorias e das outras providências. Relatório. Os integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal de Porangaba requerem desta comissão a emissão do R parecer ao projeto Empígrafe. Versa a propositura sobre a organização e regulamentação do funcionamento das feiras itinerantes e temporárias, com a finalidade de comercializar produtos e mercadorias, tanto no atacado como no varejo, no âmbito do município de Porangaba. Inicialmente, na qualidade de relator, ressalto que o projeto em estudo se encontra revestido das formalidades legais, consoante parecer exarrado pela assessoria jurídica no dia 27 de agosto de 2018. Parecer. Observe que o projeto de lei de autoria do vereador João Paulo Urias está em consonância com a Lei Federal nº 8.078,90, que trata das relações de consumo e da defesa do consumidor. De conformidade com o disciplinamento proposto, os interessados em participar das feiras devem cumprir as regras relacionadas com a regularidade fiscal, fazendária, sanitária e de segurança. Também fica estabelecido que competirá ao Poder Público Municipal a emissão de licença para os interessados, efetuando, assim, o controle e a fiscalização que lhe é inerente. Observamos, por fim, que o projeto não conflita com o Código de Posturas Municipais, Lei nº 833,90, a qual tem 28 anos, vindo, na realidade, a sanar as lacunas existentes. Assim, no entender dessa comissão, a propositura reúne condições de ser apreciada, eis que não incide em ilegalidade formal ou material. Conclusão. Em razão do exposto, recomendo o envio da propositura ao nobre plenário para análise final. Eis que o parecer desse relator é pela aprovação. Por Angaba, 31 de agosto de 2018, Comissão de Justiça e Redação, Relator Eduardo Bertin. Pelas conclusões, Bruno Augusto Rosa, presidente, Robson de Oliveira, membro. Coloco o parecer favorável da Comissão Permanente de Justiça e Redação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Parecer favorável, aprovado por unanimidade. Nosso segundo secretário ad hoc, fará agora a leitura do parecer favorável da Comissão de Educação, Obras, Saúde e Serviços Públicos. Comissão Permanente de Educação, Saúde e Obras e Serviços Públicos. Parecer nº 02, barra 2018. Projeto de Lei nº 31, barra 2018. 21 de agosto de 2018. João Paulo Rias, vereador, dispôs sobre a regulamentação da realização de feiras de venda de produtos e mercadorias e da outra providências. Relatório. A mesma diretora da Câmara Municipal de Purangaba, devidamente representada pelos seus membros, nos termos do artigo 45, do Regimento Interno, requer desta comissão a emissão do R parecer ao projeto em epígrafe. A propositura objetiva é regulamentar a realização de feiras itinerantes e temporárias que se instalam de maneira transitória para a venda ao consumidor final de produtos industrializados ou manufaturados, que pode ocorrer em vias e logradouros públicos, cujo controle, fiscalização e organização será realizado pelo Poder Público Municipal. Parecer. A matéria se encontra dentro da competência municipal, como se verifica na lei orgânica, em razão ao disposto no artigo 4º, parágrafo 1º. De outro lado, verifica-se que a medida é de sua importância para o nosso município. Eis que o Código de Postura Municipais, editado em 1990, reclama profunda atualização. Cita-se ainda que as feiras poderão ser realizadas nos centros comerciais previamente definidos. E os interessados deverão obter licença mediante a satisfação de certas exigências documentais, fiscais e de segurança, consoante seu ramo de atividade. Por fim, a medida também cria mecanismos que evitam causar prejuízos aos empresários regularmente estabelecidos na cidade, com a definição de períodos para o funcionamento das feiras internantes e temporárias. Conclusão. Feitas as considerações acima, inexiste, óbvio, a tramitação da propositura e análise. Razão pela qual recomendamos seu envio ao nobre penário para a análise final, eis que o parecer desta comissão é pela aprovação. Por Angaba, 31 de agosto de 2018. Comissão de Educação, Saúde, Obras e Serviços, Carlos Roberto da Costa, João Paulo Urias, Amauri de Paula Arruda. Coloco o parecer favorável em discussão. Não havendo, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão os contrários que se levantem. Parecer favorável aprovado por unanimidade. Nosso segundo secretário ad hoc. Com a palavra, nobre vereador Bruno Augusto Rosa. Excelentíssimo presidente, peço a dispensa da leitura dos dois projetos que vão entrar em votação, tendo em vista que um já foi lido na presente sessão e outro foi lido na sessão anterior e já foi dado os pareceres finais. Vamos passar para a votação. Coloco o requerimento verbal em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão os contrários que se levantem. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. Portanto, dispensada a leitura dos projetos de lei número 31 de 2018 e 32 de 2018. Nosso segundo secretário ad hoc fará então a leitura. Sim. Corrigindo aqui, vamos para o projeto de lei número 31 de 2018 que foi dispensada a leitura. Coloco em discussão o projeto de lei 31 de 2018 que dispõe sobre a regulamentação da realização de feiras de vendas de produtos e mercadorias e da outras providências. Em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão os contrários que se levantem. Projeto de lei número 31 de 2018 aprovado por unanimidade. Nosso segundo secretário ad hoc agora sim fará a leitura do parecer favorável número 6 de 2018 da comissão de justiça e redação referente ao projeto de lei número 32 de 2018. Comissão permanente de justiça e redação parecer número 06 barra 2018 projeto de lei número 32 barra 2018 de 4 de setembro de 2018 João Paulo Urias vereador. Dispõe sobre a denominação de logador público de Wellington Mariano da Rocha e da outras providências. Relatório. Os integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal de Porangaba requerem desta comissão durante a sessão ordinária do dia 4 de nove de 2018 a emissão do R parecer ao projeto em epígrafe o qual tramita em regime de urgência. Parecer. Inicialmente observamos que o projeto de lei de autoria do vereador João Paulo Urias está em consonância com a Constituição Federal consoante artigo 30 inciso 1º e com a lei orgânica municipal artigo 4º parágrafo 1º que autoriza o município a legislar sobre assuntos de interesse local. Destacamos que a propositura pretende atribuir denominação de logador do ouro público sendo homenageado o saudoso Elton Mariano da Rocha um exemplo de dignidade para a nossa cidade como bem pontuado na biografia que acompanha a propositura. Assino que pertine a competência desta comissão quanto a apreciação da matéria sobre o aspecto legal e constitucional o projeto reúne condições de ser apreciado eis que não incide em ilegalidade formal ou material. Conclusão em razão do exposto o parecer desta comissão é pela aprovação por Angaba 4 de setembro de 2018 Comissão de Justiça e Redação Eduardo Bertin Relator Bruno Augusto Rosa Presidente Robson de Oliveira Membro. Coloco o parecer número 6 2018 em discussão. Não havendo o coloco em votação os favoráveis permanentes como estão os contrários que se levantem. Parecer número 6 2018 da comissão permanente de justiça e redação aprovado por unanimidade. Dispensada a leitura coloco o projeto de lei número 32 2018 que dispõe sobre denominação de logradouro público de Wellington Mariano da Rocha e da outras providências. Coloco em discussão. Uma palavra nobre vereador Bruno Augusto Rosa. Bem, deixar bem claro aqui que é um momento especial para todos nós aqui dessa casa em especial a família do homenageado e é um grande garoto que eu pude fazer parte também da vida dele junto com ele em alguns eventos algumas festas junto e algumas outras situações também. É um garoto como a própria biografia foi dita que lutou contra a vida não só sobre a vida em si e saúde mas em algumas outras situações é um cara que soube reverter algumas situações como a própria biografia estava falando e é um cara que tem o meu total respeito e deixar para a família aqui o meu saudoso voto de sim pelo projeto e que é uma grande homenagem não só dessa casa mas de todas as pessoas que realmente gostavam dele certo que ele era um grande garoto pode ter certeza disso vai morar nos nossos corações para sempre então meu voto é sim ao projeto essas são as minhas palavras sobre o projeto projeto de lei número 32 2018 continua em discussão não havendo coloco em votação favoráveis permaneçam como estão os contrários que se levantem projeto de lei número 32 2018 que dispõe sobre a denominação de logradouro público de Wellington Mariano da Rocha e da outras providências aprovado por unanimidade nada mais havendo na nossa ordem do dia deixo a palavra livre aos nobres vereadores com a palavra nobre vereador Eduardo Bertin boa noite senhor presidente boa noite nobres pares peço licença ao senhor presidente a cumprimentar a plateia boa noite plateia presente no qual nesta sessão aqui primeiramente agradecer a Deus por ter guiado nós até aqui e assim pela esta homenagem do qual hoje esta casa todos favoráveis como se fala a família aí presente né mas é é o menino que merece é o menino aí que foi também como se diz amigo né a gente se conhecemos na trajetória do dia a dia aí e hoje como se fala é triste né saber a homenagem depois da morte mas é como o costume que já vem há anos então está aí de parabéns aí a família ao criador também aí do projeto nobre vereador João Paulo e lembrando de que na sessão anterior eu esqueci aqui de de passar para esta casa aqui aonde eu até mesmo fiz um ofício a um deputado aí é que se prontificou em protocolar uma emenda aí o qual já fiz a emenda impositiva e deixei ali foi pedido 200 mil do qual para a saúde aqui da nossa cidade para compras de equipamentos o qual sabemos de que nós não temos assim em tempo para protocolar isso mas está em mãos desse deputado o qual ele promete que assim que passar as leições aí tem dá ali entrada como emenda impositiva o qual o governo que tiver ali no domínio ele tem a obrigação de pagar quando a emenda é impositiva ele tem a obrigação em pagar esse deputado é o Cezinho ali da Cezinha Madureira conhecido como Cezinho Madureira deputado estadual e o qual hoje ele é ali presidente da Secretaria de Saúde de São Paulo é um deputado que tem aí empenhado muita ajuda aí para a cidade de Laranjal Paulista Pereiras aonde eu vim ter um conhecimento há pouco tempo com ele e cheguei a ele e ele fez essa promessa aí para a nossa cidade vamos crer que essa promessa possa ser positiva aí no ano nos próximos anos aí no próximo ano que vem até por exemplo que possa vir essa verba aí que nossa saúde necessita e aqui falando também aonde eu deixo aí por exemplo até mesmo como hoje já foi até citado aqui mas assim eu tive um chamado e fui presenciar o trabalho de perto ali convidado pelos moradores da loja 100 desde o bate-papo quando eu fiz uma cobrança ali juntamente ao vice-prefeito é o qual deu até mesmo ouvido as minhas palavras cobrei dele cobrei dele porque os demais aí não tem tido acordo não tem tido diálogo mas ele foi a pessoa ali que se prontificou e querendo não é a solução não é mas que foi ali um quebra-galho até bem feito e resolveu a situação ali então quero parabenizar ali pela atitude que ele tomou e eu fui ali presenciar porque fui chamado até mesmo ali por moradores cabendo lá e fazendo ali um serviço voluntário junto com ele acompanhando ali então eu não sou não tenho como se diz facebook não tenho acompanhado muito aí alguém já me falou certas coisas pra mim então única coisa que eu deixo mais uma vez claro aqui nesta sessão nesta casa aqui é o seguinte que eu não sou político nem da esquerda nem da direita eu sou assim político do povo quem colocou elegeu eu aqui foi o povo então muitos pensam uma coisa ou pensam outra eu só sei que nós vereadores se nós não não se aproximarmos querendo nós ou não a cobrar e a estar junto com o secretariado ou seja um vice ou seja até mesmo aí o executivo nós não faz nada porque cansa de fazer pedido faz pedido deixa aí a deus dará sabemos que o nosso município se encontra em situação pecária mesmo entendeu muita cidade rural aí desdeixada é feito os serviços às pressas muitas das vezes não tem tirado a água como deve ser feito aí sangra vem aí qualquer chuva já estraga novamente então isso vem trazendo transtorno para o nosso município e infelizmente quantas indicações sendo feitas por esta casa aqui e não sendo atendida e sabendo de que o jogo político sempre existiu sempre existe em nossa cidade eu lamento isso é uma pena isso entendeu porque um exemplo está aí uma indicação logo que eu entrei aqui uma das primeiras indicações foi uma sinalização ali naquele cruzamento da entrada dos Nunes ali que todos conhecem na caixa d'água ali Lúcio Nunes vamos falar assim vindo ali do Bela Vista e indo para a escola ali ali virou uma cruz ali e aonde é que está a sinalização daquilo ali faixa de pedestre ali já virou escola movimento é bastante aí isso foi no comecinho da gestão eu já fiz aí uma indicação pedindo isso aí quando eu fiz um requerimento ao senhor executivo cobrando novamente a placa ele usou até e citou o nome de um vereador do qual nem vou falar aqui que está entre nós é que a pedido desse vereador que dentro de poucos dias a placa ia estar instalada ali e até hoje eu não passei falar a verdade essa semana ali mas que eu saiba até hoje essa placa não se encontra ali ninguém sabe aonde é o par ali então veja bem que o jogo existe falar ah fulano pediu vou atender isso é o jogo político é um jogo sujo é um jogo que muitas vezes aborrece qualquer um de nós aqui traz muitas das vezes angústia muitas vezes de ver este jogo e nada sendo resolvido tipo assim jogando a batata quente de mão em mão e não dando conta muitas das vezes do recado aonde tem que ser dado eu penso de que pode contar com a minha ajuda eu já deixei bem claro ali ao secretariado muitas das vezes o que for preciso tiver no meu alcance passar um documento aqui o que for para benefício e melhoria do município sou favorável eu sou posição de partido posição político mas eu sou favorável ao trabalho ao desenvolvimento desta cidade eu gostaria de que as coisas não se fossem desta forma fosse um pedido da situação ou da oposição que viesse atendido e que viesse ser até mesmo parabenizado porque aí estamos enxergando como como somos seres humanos estamos enxergando como não assim ah não vou deixar de fazer isso isso aí para mim não é não é papel muitas das vezes de ser humano e é papel muitas das vezes de uma política suja uma política do qual o Brasil traz essa mancha dessa política e uma cidade tão pequena como sempre se tem aqui do tamanho de um ovo podemos falar assim com tantos problemas veja aí a situação do lixo a situação que se encontra igual os loteamentos os bairros o qual foi citado hoje novamente aqui também já sobre isso aí se se deixar tudo consciente veja bem tem a responsabilidade pela prefeitura sim tem agora tem como a prefeitura também vê o qual são as responsabilidades dos loteamentos tem e por isso ficou os setores da fiscalização onde eu mesmo ali estou construindo também que eu peguei eu sou construtor peguei uma lixeira ali no loteamento no Lago Azul eu estou já ali executando ela ali e eu tive o conhecimento da notificação do qual já foi feito em julho aos loteamentos e do qual tinha um prazo de 15 dias a lixeira agora que está sendo começada quer dizer que os 15 dias já se passaram e aí será que gerou ali uma multa será que a fiscalização está acompanhando passo a passo então veja bem eu sou favorável a organização disso eu sou favorável a muitas das vezes quem está aí no setor responsável o setor por exemplo seja o secretariado seja o fiscal até mesmo tem que estar mais de a par deixando o pessoal ciente aonde não tem lixeira aonde é que nós possamos fazer aonde vai ser feito faça as lixeiras nos lugares adequados lugares que fiquem facilmente acesso para os moradores está colocando seu lixo ali que todo mundo gosta da organização eu penso dessa forma mas aí tem que unir acho que a boa vontade da administração chegar botar aí o pessoal responsável para correr atrás disso eu garanto que dentro de poucos dias igual ali um problema não que eu tive igual eu falei fui chamado como voluntário estou aqui para arregaçar as mangas se alguém aí qualquer um dos nobres precisar de uma força eu puder estar ajudando em um trabalho voluntário para resolver qualquer situação que for preciso como secretariado como aí até o vice igual eu estava ali eu estou aí para lutar aquilo que estiver no meu alcance para poder ajudar a fazer entendeu para mostrar a diferença como cada um de nós aqui podemos mostrar essa diferença não deixar para um para outro e nada ser resolvido então podemos mostrar isso se unir as nossas forças como sempre eu falei fazer a diferença entendeu não olhar aí ah não mas eu não sou é igual eu falei nós não podemos ser aqui nem da direita nem da esquerda esse sim boa noite senhor presidente boa noite nobres colegas para ter presidente boa noite então é referente a união Eduardo nobre colega quando eu fiz uma indicação na água no bairro Sarinha em cima o prefeito ligou para um vereador e falou convide todos os vereadores menos o João Paulo e o Amaury quer dizer que então não tem como ter união desculpe né eu estou entendendo a sua colocação só que com o executivo não tem união mas obrigado tá então isso aí que o nobre falou toda a par dessa situação inclusive eu mesmo fui convidado não tive presente porque eu não não quis até mesmo ir nesse dia e eu compreendo muito bem e a gente vê plenamente como eu também já alinhei algumas reuniões aí com o executivo ele cancelou não foi entendeu então a gente vê a situação em que nós vivemos mas ainda eu não desisto de bater nessa tecla porque onde não há união as coisas não caminham são essas minhas palavras nesta noite que tenham todos aí uma boa noite a palavra continua livre aos nobres vereadores com a palavra nobre vereador Amaury Paula de Arruda eu quero dizer que não pode acontecer o que está acontecendo em Porangaba hoje a minha filha estava esperando a condução para o Nesp passaram no ponto e não pegaram ela não por ser minha filha só estou falando como aconteceu com a minha filha pode ser com qualquer munícipe daí liguei para o motorista sorte que eu tinha que eu tinha o telefone do motorista e eu sei que é ele que passa que passa de manhã liguei para ele ele falou que não encontrava o nome da minha filha na lista eu acho que isso não pode acontecer o que está acontecendo em Porangaba alguém tem que responsabilizar por isso daí liguei para ele ele falou mas o nome dela não consta aqui eu falei não interessa depois o pessoal traz a TVT e aí vocês vão ficar bravos pelo amor de Deus o que está acontecendo em Porangaba já passou um ano e meio e nada a gente vê mudança nisso daí em seguida ele ligou para mim Maurinho encontrei o nome da sua filha isso é brincadeira meu Deus do céu alguém tem que responsabilizar por isso não fui falar com a Joyce porque daí ia ficar só eu e ela sabendo eu acho que Porangaba precisa saber do que está acontecendo estão brincando com o povo e tem outra coisa que eu quero falar também comigo não aconteceu ainda espero que não vai acontecer porque quando vão pegar remédio você recebeu uma reclamação diz que a pessoa chega na fila para pegar o remédio com duas receitas pega a primeira se tiver 20 pessoas tem que voltar atrás de novo eu acho que é um absurdo se realmente for verdade isso meu Joyce espero que você veja isso por favor então vereador em relação a esse assunto eu fiquei sabendo sobre o ocorrido do mesmo jeito que o senhor recebeu a informação sobre as duas receitas eu também recebi a reclamação de quem estava na fila entendeu porque a pessoa chegou e a pessoa que foi pegar o remédio viu que tinha muita gente a outra estava na fila e foi deu o documento com a receita para a pessoa então quer dizer assim se você está na fila do banco você chega lá pega uma senha mas tem muita gente e tem um parente ou alguém você vai lá e dá para pagar é mais ou menos essa situação que aconteceu do mesmo jeito que você foi e falou realmente aconteceu isso claro porém o atendente foi e viu que estava tendo a reclamação de alguns cidadãos que também estavam na fila para pegar e para não causar um tumulto maior optou-se pela pessoa voltar para a fila foi o mesmo caso é isso aí que aconteceu que eu fiquei sabendo também dessa reclamação tudo bem pelo menos está esclarecido né Bruno e eu também tenho uma coisa boa que eu quero falar agora eu pedi não veio até essa casa mas quero registrar nessa casa eu fiz um pedido da internet na serra de baixa e está sendo colocado porque depois aparece o pai da criança fui eu quem pedi e obrigado a palavra continua livre aos nobres vereadores com a palavra nobre vereador João Paulo Urias excelentíssimo presidente excelentíssimos vereadores me dirijo novamente a plateia mais uma boa noite a todos vocês a quem nos acompanha pela internet bem vamos lá vamos começar de algum lugar gostaria de começar cobrando do executivo junto ao departamento responsável segundo o consto os moradores da rua Luiz Antônio Campos que fica ali no jardim São Luiz eles me cobram que a luz por inúmeros dias e inúmeras vezes ela fica apagada por quase toda a extensão da rua e que eles já comunicaram ao executivo aparentemente a empresa responsável que é uma empresa terceirizada ela comparece até o local realiza a manutenção vamos assim dizer só que pouco tempo depois o transtorno volta a acontecer de novo ou seja eu gostaria que o departamento responsável da nossa da nossa cidade preste um pouco mais de atenção em relação a isso a gente sabe que é um serviço terceirizado mas mesmo sendo um serviço terceirizado é imprescindível que haja uma fiscalização um acompanhamento em relação a isso então fica aqui rua Luiz Antônio Campos ali no Jardim São Luiz dando continuidade aqui eu tenho reparado que há um certo tempo eu fiz uma indicação aqui nessa casa ainda nesse ano 2018 solicitando que a prefeitura fizesse a pintura e a sinalização do trecho da 4 de junho em que ela voltou a ser mão dupla novamente e eu tenho reparado que esse pedido ele não está caminhando faz chuva faz sol só falta nevar na cidade e esse acontecimento esse serviço não acontece por que será? mas eu lembrei de uma coisa em relação a esse trecho da 4 de junho lembrei que o ano passado eu fiz uma indicação e fiz um requerimento solicitando o executivo para que tornasse a rua mão dupla e até o final do ano passado esse pedido não foi atendido mas daí fui surpreendido quando um outro vereador desta casa fez uma indicação este ano e aí este ano a rua 4 de junho voltou a ser mão dupla então será que vão aguardar somente o ano que vem quando um outro vereador fizer o pedido para que haja a correta sinalização e pintura do trecho da 4 de junho eu espero que não espero que não porque do jeito que está está irregular está contrário ao que determina as normas de trânsito e se caso alguma fatalidade aconteça quem vai pagar é o município se alguém entrar na justiça contra o município e se alguém entrar na justiça contra o município vão ser todos nós que vamos pagar porque o dinheiro público é o dinheiro de todos os contribuintes e será que daí o dinheiro de todos os contribuintes vai estar sendo usado para pagar isso por uma questão de politicagem por uma questão de que é só simplesmente uma sinalização e pintura do trecho espero que isso seja agilizado o quanto antes e aproveitando falando em 4 de junho em datas vamos dizer assim eu tenho um comércio todos sabem fica aqui na 4 de junho e eu fui notificado que no dia 8 de setembro a rua 4 de junho um determinado trecho ela vai ficar fechada para as festividades de 7 de setembro no dia 7 de setembro ela vai estar fechada para comemorar as festividades de desculpa vamos corrigir vamos corrigir em 8 de setembro ela vai ficar fechada para as festividades de 7 de setembro por que que o 7 de setembro não vai ser comemorado em 7 de setembro fica aqui a pergunta no ar será que a festa de 1º de janeiro vai ser comemorada em 5 de janeiro em 10 de janeiro porque se há a baliza para uma coisa talvez ela exista para outra pois bem então fica aqui no dia 8 quem for transitar pela 4 de junho ela estará fechada para automóveis somente para pessoas e haverá o desfile junto com as crianças das escolas não sei ao certo o que está sendo elaborado mas haverá o desfile de 7 de setembro bem eu anotei aqui que eu iria falar sobre a coleta do lixo fazer uma comparação entre o que o prefeito diz na TV e o que o prefeito diz no papel mas eu já disse anteriormente só gostaria de frisar que o prefeito me deu meia página de jornal num periódico da nossa região dizendo que eu menti em relação ao orçamento da saúde pois bem mais uma vez está provado que quem mente é o senhor Luiz Carlos de Vieira Sobrinho no papel ele fala uma coisa na televisão ele fala outra coisa essa administração está um caos está patinando tem barro lá no bairro dos Marianos tem barro no bairro dos Mirandas mas quem patina é o passo municipal junto ao asfalto ali tem barro não é possível poder patinar desse jeito e falando em asfalto barro essas coisas a gente tem visto quem está transitando pelo centro que desde ontem começou a ser feito o serviço na rua Sejismunda Machado as máquinas o maquinário da nossa prefeitura está lá realizando um serviço em que eu acredito que seja o recape daquele trecho a gente nem terminou o trecho da rua Coronel Joaquim Miranda da Silva já começamos outro o secretário municipal de obras serviços transportes esteve lá no bairro dos Nunes em março falando que em dois meses ele faria o recape lá bem eu não sei que conta que ele faz por mês porque no meu mês o mês tradicional de cada um esse tempo passou há muito tempo pois bem então o bairro dos Nunes que ele disse que iria fazer não está feito a rua Coronel Joaquim Machado a rua Coronel Joaquim Miranda da Silva começou e não terminou se a gente for seguir a regra a Sejismunda Machado que é uma via importantíssima do nosso município vai ser iniciada assim como já está iniciada mas a gente não sabe quando vai ser finalizada enquanto isso as outras ruas do entorno vão acabar sofrendo com o desgaste da passagem dos caminhões dos veículos que são mais pesados que infelizmente acabam desgastando é um planejamento e uma competência assim que eu vou falar que é uma coisa de outro mundo só em Porangaba mesmo parece que Porangaba vive em outro país em outro planeta não sei ao certo e um outro assunto aqui que eu vi que houve uma denúncia junto às redes sociais onde uma moradora alega que houve a falta de combustível num ônibus houve a falta de combustível e o ônibus estava levando as crianças até a escola e simplesmente acabou o combustível como é uma questão determinada pelo presidente da casa onde a pauta do dia a pauta da sessão ela é fechada um dia antes até as 17 horas eu confesso que comi bola em relação a esse assunto e não consegui fazer nenhum papel nenhuma propositura para isso mas saiba que para a próxima sessão estarei fazendo o que for possível para que as explicações sejam dadas não é possível que o ônibus saiu para entregar os alunos e não conseguiu chegar ao destino final por falta de combustível alguma coisa aconteceu das duas uma ou o motorista que usou ele por último ao estacionar ele à noite não abasteceu e por isso quem chegou não verificou saiu e ficou no caminho ou alguém abasteceu só que houve algum furto desse combustível não sei pode ter havido como que se acaba um combustível no meio do caminho essa casa precisa apurar se isso realmente aconteceu é um assunto sério e gravíssimo porque se está acontecendo isso e se aconteceu isso imaginem quantas vezes isso pode ter acontecido enfim fico alerta vamos tratar na próxima sessão em relação a um acidente que aconteceu aqui próximo à entrada da casa do vereador Amaury ali no bairro da Serrinha quem está no asfalto e no sentido Cesário Lange vai entrar à esquerda para começar o trecho de terra é do conhecimento de quase todos que houve um acidente ali e que infelizmente a pessoa veio a óbito só que consta que aquela mulher que no caso foi uma mulher ela foi o atendimento foi feito junto a ela ela ainda estava consciente e ela chegou junto ao nosso pronto atendimento consciente e que infelizmente no pronto atendimento ela acabou tendo óbito é como que eu posso dizer tempo para ir ao ministério público e tentar denegrir a minha imagem a senhora secretária conseguiu arranjar mais tempo para cuidar de quem precisa para zelar daqueles que estão lá dentro dessas fatalidades eu acredito que não há o que pague em relação a isso então é imprescindível que a secretária faça o serviço para qual ela está designada a ser feita cuidar da saúde do município isso é mais um caso de um desserviço que o nosso município prestou aos nossos munícipes e também em relação à saúde houve até a mim e mais de uma vez uma denúncia de que falta água sanitária para que seja feita as devidas limpezas juntos aos itens hospitalares será que realmente isso é verdade? por que que eu digo isso? a falta do produto de limpeza eu acredito que talvez seja inconsistente porque consta no site da transparência do município inúmeras notas de compra de produtos de limpeza a prefeitura compra inúmeros itens de limpeza e se o produto não está chegando aonde deveria ou essa nota no caso pode ser uma nota fria porque se está precisando talvez seja igual combustível das duas uma ou alguém pegou usurpou ele nesse trajeto ou simplesmente esse produto nunca esteve lá também acho que essa casa deve apurar em relação a isso e agora trago aqui para vocês uma questão um pouco do meu ponto de vista acredito que dos demais uma questão inusitada o nosso CRAS o centro de referência de assistência social promoveu uma palestra sobre alimentos saudáveis quem tem rede social facebook pode talvez acompanhar a divulgação em relação a isso pois bem o nosso CRAS realizou a palestra sobre alimentos saudáveis só que de uma forma um tanto quanto cômica se não fosse trágica ao final da palestra distribuiu bolo pão de queijo salgadinho frito era uma palestra sobre alimentos saudáveis e ao final da palestra o que aconteceu nada de saudável foi feito pois bem é uma coisa assim um tanto quanto hilária mas em relação a esse assunto tratando de alimentos só gostaria de deixar bem claro o quanto está sendo importante para o nosso município o quanto poderia ser muito mais importante ao nosso município o trabalho desenvolvido pela nutricionista michelle porque é do meu conhecimento em que em relação a esse assunto ela sendo uma palestrante também em relação a esse assunto ela alertou em relação a isso poxa é um tanto quanto contraditório vou falar de alimentos saudáveis e no final vou servir uma coxinha frita é então eu gostaria de deixar claro o importante trabalho que a michelle está desenvolvendo junto a essa cidade e o importante trabalho que ela também desenvolve junto às crianças da nossa cidade ela é a nutricionista responsável pela alimentação das nossas crianças e a criança é o futuro da nossa cidade então fica aqui o registro agora uma outra coisa que eu gostaria de levantar colocar na balança se assim pudermos dizer o seu prefeito foi até um periódico da qual ele faz o uso semanalmente praticamente dizer que fez a aquisição de um veículo basculante e que recuperou uma máquina motoniveladora é este veículo foi comprado usado o ônibus que realiza o transporte dos universitários foi comprado usado então será que vamos seguir essa regra para quando o novo passo municipal for inaugurado o senhor prefeito essa administração o senhor Luiz Carlos Vieira Sobrinho e o senhor Edivaldo Pérez também comprarão móveis usados para colocar na nova prefeitura porque se se pode comprar caminhão usado e ônibus usado por que não comprar móveis usados se vale para um deveria valer para outro e para finalizar seu presidente gostaria aqui de fazer o convite a todos para estarem presentes na segunda queima do alho que vai acontecer neste final de semana dia 9 do 9 às 12 horas um evento da APAI que vai acontecer no salão de festas da APAI a partir das 12 horas vai custar 15 reais esse almoço de queima do alho lá vai ser distribuído um prato com feijão tropeiro arroz e salada neste valor de 15 reais não está inclusa as bebidas pois bem senhor presidente era isso que eu gostaria de dizer é isso que eu disse muito obrigado a palavra continua livre aos nobres vereadores nada mais havendo aqui nas minhas considerações finais nós recebemos hoje a resposta do DR referente ao nosso requerimento de lombadas e providências visando a segurança daquele trecho aqui do da rotatória do trevo até a serraria Carvalho e eles nos responderam aqui por escrito que de acordo com a resolução do CONTRAN eles não podem fazer as lombadas ali e também que já existem sinalização de segurança bem por escrito foi essa a resposta ou seja entendeu-se que eles não vão fazer nada porém eu estive conversando com o responsável que veio fazer a avaliação e ouvi da boca dele tanto é que eu repassei aqui na sessão passada para todos que eles iriam fazer sim lombadas mas não na descida nem na subida porque não pode mas ali em frente uma lombada antes e uma depois da entrada da serraria Carvalho agora pela resposta que eles nos deram aqui eles não vão fazer nada ou seja falam uma coisa mas escrevem outra e além de tudo eles iriam melhorar fazer faixas pintar faixas mais cinemaização para melhorar a segurança lá foi isso que eles me falou e eu repassei para vocês então já deixo aqui para vocês a gente fazer um novo requerimento assinado por todos para que eles façam a lombada como foi prometido a gente vai ter que colocar ali o trecho certinho no requerimento um antes da estrada tal um depois da estrada tal não é descida nem subida então vamos fazer novamente o requerimento para que seja respondido por escrito o que eles vão fazer para a gente lá então é só isso outra coisa também recebi na semana passada um ofício do excelentíssimo promotor de justiça Diego Dutra Goulart e eu gostaria de repassar para vocês também aos vereadores eu tirei uma cópia e encaminhei para cada um vou ler aqui trechos do ofício para que a plateia tenha ciência e quem está em casa também excelentíssimo senhor Darcy Soares de Almeida Júnior presidente do poder legislativo de Porangaba dirige-me meu Deus dirijo-me perdão a vossa excelência na qualidade de representante máximo da população de Porangaba para comunicar de forma pública e geral a cessação de minhas funções como promotor de justiça desta comarca ao final do mês em curso devido a minha promoção por merecimento a entrância intermediária nossa comarca de entrância inicial é composta por quatro cidades abrange uma população de quase 40 mil pessoas e possui uma única vara judicial com aproximadamente 17 mil processos apesar dos desafios este subscritor assumiu o cargo de promotor de Porangaba no dia 1º de maio de 2014 e teve uma agradável acolhida pela população e por quem direta ou indiretamente manteve contato ou trabalhou consigo não serão citados nomes para que ninguém seja esquecido mas desde já expresso meus agradecimentos a todos buscando inclusive retribuir essa receptividade procurei sempre em que pese as adversidades fazer o máximo para que juntos pudéssemos construir um futuro melhor para a cidade e a todos os que mantêm com o município uma relação mais próxima para tentar demonstrar o afirmado serão enumeradas algumas das principais atuações da promotoria enquanto estive nela lotado poderia sim sem dúvida mencionar muitas intervenções que resultaram em algum benefício à sociedade inclusive na seara penal mas destacarei uma síntese daquelas que provavelmente foram as mais relevantes no âmbito da tutela dos direitos difusos e coletivos inicialmente em relação ao município de Porangaba realça-se inquérito civil instaurado para apurar nepotismo de ex-prefeito e ex-vice-prefeito no Poder Executivo procedimento nº 37.0739.0001660 barra 2015 dígito 8 com solução no âmbito extrajudicial e exoneração de servidor ação civil pública nº 11628 dígito 96 de 2016 ponto 8 ponto 26 0 470 contra a Prefeitura de Porangaba para regularização integral do loteamento instância Irene com condenação da municipalidade em primeiro grau havendo o recurso da Prefeitura pendente de apreciação há de ser destacado nesse particular a liminar vigente que foi requerida pela promotoria e deferida pelo juízo de acordo com a decisão de dezembro de 2016 a municipalidade está obrigada ao fornecimento diário de ao menos um litro de água potável por morador do loteamento e água em quantidade a ser definida pela municipalidade como necessária para suprir as necessidades de cada unidade familiar situada no local até a devida regularização da rede junto ao DAEE e quando não houver o abastecimento da área pelo loteador no prazo de 24 horas sob a pena de multa diária de 10 mil reais com destinação ao fundo estadual de defesa dos interesses difusos antes da propositura da ação por esse subscritor havia reclamações por vezes mensais de moradores devido a falta d'água no instante Irene no entanto desde o início de 2017 não houve mais queixas formalizadas na promotoria somente no dia 22 de 8 de 2018 a promotoria recebeu abaixo-assinado subscrito por aproximadamente 100 moradores a noticiar a falta de água no local oficiou-se ao prefeito para que em até 10 dias seja apresentado comprovante de cumprimento da liminar sob pena de multa à prefeitura e configuração de improbidade com possível pedido para o afastamento cautelar do chefe do executivo termo de ajustamento de conduta firmado com a câmara no inquérito civil número 14 0391 ponto 0000325 barra 2017 dígito 6 em que se estabeleceu o prazo para a extinção do cargo comissionado de assessor jurídico e para proceder a criação de cargo efetivo para ser provido por concurso ajuizamento de ação civil pública contra a prefeitura processo número 1000049 dígito 45 ponto 2018 ponto 8 ponto 26 ponto 0 470 para que o município proceda às intervenções necessárias entre o quilômetro 0 e o décimo segundo da rodovia João Leme da Silva que conecta Porangaba a Conchas ação está próxima de ser julgada mas o juiz deferiu a liminar solicitada no começo de 2018 determinando a prefeitura adequar toda a sinalização vertical da rodovia no trecho sob a sua jurisdição de acordo com as normas legais nomeadamente o código de trânsito brasileiro e as regras do CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito repintar toda a sinalização horizontal da rodovia linhas divisórias de fluxos e de bordo canalizações etc implantar taxas refletivas sobre as linhas divisórias de fluxos linhas de bordo e de canalização para auxiliar no posicionamento dos veículos na via principalmente sob condições adversas de tempo chuva e neblina além de introduzir balizadores refletorizados nos trechos em curva com o objetivo de direcionar os veículos na pista especialmente à noite e a cada 90 dias promover serviços de remendo em todas as cavidades detectadas ao longo da extensão da pista desde então não mais houve a formalização de reclamações quanto à pista em apreço ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa número 10000309 dígito 25 ponto 2018 ponto 8 ponto 26 ponto 0470 contra o prefeito e a procuradora jurídica do município por fraude a concurso público com dano ao erário o tribunal de justiça do estado de são paulo deferiu em sede liminar a suspensão do concurso impugnado bem como o bloqueio de bens dos envolvidos inquérito civil número 14 0391 ponto 0000 117 barra 2018 dígito 3 por meio de qual a prefeitura foi instada a imediatamente retomar o transporte de pacientes que fazem tratamento em São Paulo e em outras cidades serviço esse que havia sido interrompido de forma indevida sendo acordado período de transição mais alargado e com a devida publicidade há ainda investigações em fases avançadas perto da conclusão tais como inquérito civil número 14 ponto 0391 ponto 0000 110 barra 2018 dígito 1 no qual se constatou a irregularidade do cargo de procurador jurídico comissionado do município de Porangaba e a ilicitude da nomeação da procuradora jurídica tendo sido proposta a formalização de termo de ajustamento de conduta cuja resposta da prefeitura encontra-se pendente inquérito civil número 14 0391 ponto 0000 111 barra 2018 dígito 6 instaurado com o fim de apurar a contratação aparentemente indevida de advogado pelo prefeito com prejuízo ao erário e inquérito civil número 14 ponto 0391 ponto 0000 112 barra 2018 dígito 1 iniciado para averiguar a contratação da empresa MR Souza pelo prefeito com diversas violações à lei de licitações e para prestar serviços alegadamente inexistentes ou indivíduos lista também alguns processos contra os municípios de Bofete Guareí e Torre de Pedra que não tem de imediato interesse para os nossos munícipes e termina assim de certo como referido tantos outros casos poderiam ser citados no entanto ainda que a sensação final seja de dever cumprido fica a impressão de que se poderia fazer ainda mais talvez por haver somente um promotor para atender as quatro cidades não tenham acontecido mais realizações em cada município individualmente considerado entretanto independentemente do quão longe se tenha conseguido chegar o importante é avançar sem nunca retroceder por isso a promotoria deve seguir atuando para aumentar os resultados alcançados posteriormente será definido o novo promotor titular da comarca mas os servidores ministeriais designadamente o Marco Túlio de Moraes e a Monique Suelen Teixeira seguramente continuarão se dedicando para que seja possível manter o caminho até que trilhado nesse contexto a par dos resultados obtidos o fato é que cada um constrói uma parte da história e a minha nesta comarca foi a mais longeva desta jornada o cargo de promotor de justiça de Porangaba existe pelo menos desde 1992 por conseguinte em mais de 25 anos esse subscritor foi o promotor de justiça que desde sempre mais tempo permaneceu neste cargo prestando serviços a Porangaba Bofete Guaraí e Torre de Pedra no princípio quando assumi as minhas funções nesta comarca diziam-me que eu não conseguiria permanecer por muito tempo porque a promotoria local possui serviço em quantidade muito elevada não posso negar que a minha passagem pela comarca de Porangaba me tenha exigido certa dose de entrega e empenho mas senti-me confortável ao perceber que contribuía para uma sociedade melhor entretanto para avançarmos mais precisamos ter maior participação civil o Estado e suas instituições possuem deveres mas apenas a sociedade vigilante é capaz de plenamente exigir o cumprimento dessas obrigações como devem ser no período no qual exerci aqui as minhas funções foi perceptível certa falta de engajamento social em democracia o povo é sempre quem mais ordena e deve estar unido na linha de frente a reivindicar ativamente e a fiscalizar seus representantes eleitos igualmente temos de ter nos municípios da comarca imprensa imparcial em maior quantidade que leve ao conhecimento da população todos os fatos e não apenas aqueles que beneficiam ou interessam somente a um grupo reconheço aqui como sugestão de exemplo a seguir o trabalho desempenhado pelo Ocubo Notícias de Porangaba veículo de comunicação local utilizado como referência pela promotoria para obter informações da região sem que haja imprensa livre e forte bem como intervenção cívica e política de maneira efetiva pela comunidade o progresso poderá seguir lento em suma despeço-me do cargo de promotor de Porangaba Bofete Guareí Torre de Pedra mas permaneço à disposição para cooperar do modo como se mostrar possível para a promoção social institucional e o desenvolvimento de todos os municípios desta comarca como membro do Ministério Público e não o sendo possível como cidadão ter sido promotor de justiça que em duas décadas e meia mais tempo esteve a servir a população de Porangaba Bofete Guareí Torre de Pedra muito me honra e seguramente constitui marca indelével em minha carreira espero que da mesma forma tenha conseguido deixar um legado de boas ações em prol da população durante a minha passagem por fim cumprimento vossa excelência e em vossa pessoa externo minha elevada estima e consideração a todos atenciosamente Diego Dutra Goulart promotor de justiça bom as falas aqui do nosso promotor são bastante importantes para todos nós aqui presentes para todos que estão ouvindo porque ele expressa o que realmente acontece na cidade tanto no âmbito jurídico como no social temos que sim cobrar 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 nós como representantes do povo cobrar o executivo e cobrar todo e qualquer serviço público que é o povo que realmente exerce o poder na democracia então que o povo continue cobrando e que a gente também está aqui para fiscalizar e todos juntos sim todos todos os vereadores o povo e também o executivo poderemos fazer uma porangaba melhor nada mais havendo a ser tratada na presente sessão agradeço a proteção de Deus aos nossos trabalhos e a presença de todos declaro encerrada mais esta sessão convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que será no dia 18 de setembro de 2018 a todos uma boa noite